Olá, o senhor gostaria de alguma ajuda? O que você recomenda? Uma mulher tão bonita como você só pode ter bom gosto. Vamos lá, com licença. Tá certo então, já volto com o seu pedido. Aretha, olha, você passa esse pedido na frente de todos, tá? Só isso por enquanto, obrigado. Tá bom, se o senhor precisar de alguma coisa, estarei aqui. As sugestões são ótimas. Bom, então você já sabe o que vai querer ou quer mais um tempinho? Escolhe o que você acha melhor. Eu confio em você. Mas você prefere o... Me impressione. Tá certo. Eu já volto então. Tchau.